Eu sofri a vida em Jesus Ele me deu a sua eterna luz Aleluia, Cristo vive sempre em mim Estou cantando e vou cantar até o fim Aleluia, Cristo vive sempre pra me buscar Na danção celestial e com Ele vou morar Como é que eu posso deixar o meu Jesus